Música Eu avalio um momento ímpar, porque pode estar avaliando a questão da região, as particularidades de cada região, para saber quais são os gargalos, aquilo que se pode fazer para que possa melhorar o desenvolvimento e que possa trazer uma discussão mais abrangente para trazer benefícios dentro desse debate, dessa organização do quinto congresso. O quinto congresso nós precisamos que ele tenha uma abrangência maior, possa atingir todas as regiões e todos os níveis da sociedade. Na verdade, sim, desafios, porque a gente vê a questão do desenvolvimento e que se possa disseminar dentro do estado do Pará também, o avanço que as políticas públicas tiveram em outras regiões do país, que possa também trazer benefícios e trazer uma maior abrangência para o povo que deve ser beneficiado, que venha tirar aquela desigualdade que dizia da extrema miséria e que possa também as pessoas participarem melhor dos desenvolvimentos sociais. Obrigado. 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 O que é isso?